olá família beleza fama que gravar mais um aqui com os inscritos e o rai aí é um dos inscritos perguntou se eu ia gravar hoje eu eu já tava saindo falei no global ele respondeu acho que vai valer a pena ele um linda hs ele já o cartão na dança e aí é galera então vamos lá preta que estão ligados que escrito que manda né então vamos gravar vamos fazer que a última da noite né cara eu tava saindo galera eu tava eu dormir e aí morri ai ai o mistério bem e aí o exato morreu lá vamos concentrar para a nossa base com ela é meio fora bora 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 cara eu tomei lagado velho e para mim aos três pcs só eu tenho três pcs meu deus do céu a minha tá de sacanagem e aí 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 a droga mesmo a galera foi mal aí e aí tô com quem tá descobrindo aqui quem tá morrendo e aí e aí E aí E aí Ah, que mentira, velho, que não morreu, meu Deus do céu. Como que não morreu? Tem um 3 PC violento aqui, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Você vai ficar bem. Plata e Ples, se concentra. Eu vi que... Oh, macaco tá aí. Mandar um salve pro macaco, porrar. Pra todos que estão aqui, são... E é meus inscritos, galera. Salve aí, muito obrigado. Tamo junto. Tchau. 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 Perdemos a rodada, o inimigo detendeu a ogiva. Capture a ogiva do inimigo e volte para a nossa base com ela, querido da rodada. Três piscina e me lascou, mas agora deixa o bairro, vai, se eu vou subir logo que ele vai ter um... Lançando o granado! Tô querida! Alguém me ajuda! É doido, tô de cara que tinha lá... Cadê? Não tem um médicozinho aqui pra me dar uma vida. O que é a gasolina? Meu Deus! Ah, que mentira, velho! Que mentira! Ah, meu Deus, eu acho que eu tô lagado, galera. Só pode, velho. É doido, velho. Tá, velho. Toma, costa! O inimigo eliminou nossa equipe. Rodada perdida. Recolha a ogiva e volte para a nossa base com ela. Início da rodada. Lançando o granado! Lançando o granado! Lançando o granado! Granada! Sai fora aqui agora que aqui vai ser granada, velho. Ai, que mentira, velho, que esse bicho não morreu. Ah, agora morreu. Ah, agora morreu. Eu tô na ogiva, velho. Ai, meu Deus do céu. Teeplay, Teeplay, Teeplay. Teeplay. Não faz isso comigo, Teeplay. Já vi vocês o canal. Teeplay que dá uma de cantor aqui, né, galera. Pó, sacanagem, né, Teeplay. Ó, galera, curte a fanpage aí, galera. Curte a fanpage, cara. Dá um pause no vídeo aí e já vai direto curtir essa fanpage aí, galera. Não pode deixar de curtir a fanpage, cara. 1.200 inscritos. Temos que ter pelo menos 1.000 na fanpage, galera. Vamos dar a força. Teeplay conseguiu um patrocínio da hora. para eu capturar o cara, vou matar o cara, não mata não, mas não. cadê o cara eu quero capturar deixa eu capturar eu capturei e depois capturou hoje esse template meu deus do céu que é isso e mandar o salvo o meu design aí ônix aí cara ele que fez meus banho minhas paradas aí no último contrato que eu fiz com ele ele quis arrancar o couro aí não deu para fechar contrato com ele não é mas é isso aí né E aí e aí e aí eu preciso de reparos e obrigado você perde tu é e aí e aí e aí e aí e eu te dão morreu de tal e esse tempo já tá em primeiro meu deus do céu não tem play de play para com isso de play e olha o design um barra cinco por isso que ele desistiu de jogar fez meu deus do céu tadinho dele é assim mesmo cara desiste não e hoje o vídeo tá ó 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 hoje eu tô cagado na granada meu deus do céu ó 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 caiu que eu tô ligado olá lá a rodada a rodada galera 1200 inscritos meus eu quem diria quem diria galera eu tô muito feliz muito feliz mesmo eu tenho a agradecer a vocês ou a safe days like a sito E aí o pedido do raio aí que ficou no time de adversário aí mandar um salve para ele aí Fiz uma gameplayzinha básica para ele, de uma vault aí como sempre, de type, macaco aí, mandei um salve para todos que são meus inscritos aí galera que estão aqui, muito obrigado, fico muito feliz E é isso aí, se gostaram do vídeo, curta, compartilha, adiciona nos favoritos para estar ajudando o canal, não esqueça de dar aquele like maroto, curta a fanpage para estar por dentro de todas as promoções E aguarde que eu vou fazer o sorteio para vocês, beleza? Valeu pessoal, até mais, fui isso